Salve, salve pessoal, mais uma vez muito bem-vindo ao Portugal na Lata, você que tá em outro lugar do mundo, você que tá no Brasil, você que acabou de chegar em Portugal e tá procurando informações como viver aqui, como trabalhar. Eu tô aqui em Vila Nova de Gaia dirigindo agora aqui, tô com a minha esposa Shirley aqui, dá um oi pessoal aí, amor. Tô com a amiga Márcia, trabalha comigo, Marcinha. Olá! E a Márcia é o seguinte, vai ser um papo legal hoje, é uma mulher que vive aqui em Portugal com um filho, né? Seu filho tem quantos anos, Márcia? 26. 26 anos, veio depois dela, tá? Nós vamos falar sobre isso, ela veio primeiro e o filho veio depois. E eu tô conduzindo, olhando para o trânsito aqui e vou falar com vocês sobre isso. E o que que acontece com a experiência da Márcia? A Márcia trabalha em dois empregos, o pessoal pergunta muito, Hugo, dá pra trabalhar em dois empregos? Obrigado, senhor. Hugo, dá pra trabalhar em dois empregos em Portugal, ter dois trabalhos em Portugal? Dá, a Márcia a prova diz que dá. Recentemente, ela trabalha comigo recentemente, ela arrumou outro trabalho e nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Vamos falar também sobre o número da segurança social, como que ela conseguiu, se foi através de contrato de trabalho, ou se ela foi atrás, ou se foi como abrir na atividade, nós vamos falar sobre isso também. E a Shili tá aqui do lado, a Shili vai também falar um pouquinho, bater um papinho com a gente aqui sobre trabalho. E em seguida, vamos ao banco, vamos ao banco Active Bank aqui no Gaia Shopping, e eu vou levar a Márcia lá. Vamos ver se a gente consegue abrir uma conta pra ela lá. E vamos falar sobre isso, como que tá as coisas agora pra abrir conta em banco aqui em Portugal, principalmente no Active Bank, se você não sabe, é um banco muito bom, que não tem mensalidades, então não tem taxas, é um banco zero taxa, tá? Você coloca o seu dinheiro lá, você abre a conta na hora, pega o cartão, já sai de lá com o cartão. Se quiser em seguida tirar o seu dinheiro do banco, você já pode tirar, tá, pessoal? É um banco muito bom. Então é isso, vamos bater um papo com a Márcia aqui. Márcia, quanto tempo você tá em Portugal, Márcia? Fala pro pessoal aí. Cinco anos. Cinco anos em Portugal, pessoal. E a Márcia tá trabalhando quantos meses lá com a gente, no restaurante? Quatro meses. Quatro meses no restaurante, né? E por surpresa nossa, ela trabalha no restaurante e ela chegou um dia dizendo que arrumou um outro trabalho, eu achei muito interessante. Pô, dois trabalhos, mas quer dizer, dois faturamentos, né? Muito legal. Só que cansativo, né, Márcia? Sim, sim, é cansativo. Pronto, mas eram só duas horas, né? Aqui chama part-time, né? É um part-time. Um part-time é duas horas ou três horas, né? Três horas, é. Trabalha por hora. Por hora. Tá. E aí, nesse caso, no restaurante, você tem contrato de trabalho? Contrato de trabalho. E no part-time, você faz o que mesmo, Márcia? É, trabalha com recibos verdes. É com recibos verdes, né? Você abriu uma atividade, o patrão que abriu a sua atividade, né? Foi, foi. Ajudou você pra abrir atividade e tudo mais. Foi a primeira vez que eu tava a trabalhar com recibos verdes. Com recibos verdes. Não tem muita intimidade com isso ainda, né? Não, não, não. Então ele deu uma força. Exatamente. E, Márcia, o seu primeiro trabalho aqui em Portugal, quando você chegou pra trabalhar a primeira vez, como que foi pra você fizer o contrato? Qual que foi? Foi o contrato de trabalho. Fui ali na Ribeira, o meu primeiro trabalho. Foi restaurante também? Também. Estou na restauração, como forfeira. Então, no princípio, foi três meses. Foram três meses, primeiro? Três meses, é. Depois, né? Se caso, que terminou o contrato, mas na altura eu não quis ficar. E foi pra um outro restaurante. Também, que tinha umas vantagens a mais, né? Quer dizer, você tava em um, achou um outro que fosse melhor e passou pro outro? Sim, exatamente. Certo. Em salário e em poucas que era a mais, né? E foi assim que você conseguiu o seu primeiro contrato de trabalho, então? Foi, mas nesse que eu fiquei há três meses só, eu já tinha inúmero de... Segurança social. Tá, então eles te deram a segurança social através do contrato que eles fizeram pra você? Sim, sim. Então você não precisou se preocupar com nada. A empresa... Não, a empresa fez. Tá vendo aí, pessoal? A empresa fez o contrato pra ela e já gerou o número da segurança social, tá bom? No caso da experiência da Márcia, foi assim. Ô, Márcia, e o que você fala da restauração? Pro pessoal entender, porque às vezes as pessoas falam, chega em Portugal, pega qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. Então não é bem assim. Queria que você contasse um pouquinho, assim, sobre a restauração, esse ramo de restaurante, né? Que não é fácil também, né, Márcia? Não, não. A restauração é mesmo... É bem complicada, assim. Tem a questão também de... Os horários, das folgas. Tem restaurante, nesse que eu tinha, que eu trabalhei por primeiro, que foi três meses, eu só tinha uma folga na semana. Era toda terça-feira. Toda terça. E era bem cansativo, porque era rápido, que passava, acho que é... Porque é um trabalho mesmo... Desgastante, né? Desgastante mesmo, e pela altura do verão é dobrado. Então, eu me sentia muito cansada, e pronto, e o dinheiro, pra mim, não compensava. Ou, acho que não pagam feriados, e tem empresas que tem umas que pagam, tem outras que não pagam. Ô, Márcia, quando você fala assim, no verão, o trabalho é dobrado, pra eles entenderem. Porque no verão, o trabalho é triplicado, é muito turismo, é muito movimento na Copa. Lavar a Copa, fala pra eles a Copa, como é? A Copa, a gente... É lavar os pratos, não é? É lavar os pratos, são aqui, são a louça fina, que são os talheres e os pratos, né? Copos não lavamos, né? É só mesmo a louça de talheres e pratos. E a louça grossa, que é a da cozinha, que são panelas, que são potachos, frigideira, essas coisas todas. O pessoal, os intercílios que usam, né? E ainda, além de trabalhar na Copa, ainda trabalhava como empregada de limpeza. Fazia a limpeza do restaurante. Sim, tem que fazer aquela limpeza básica, né? Exatamente. Recolher algumas coisas no banheiro, recolher alguns papéis das lixeiras, né? Passar aquele álcool gel, higienizar. Faz parte da Copa também, né? Serviço de Copa. Ô, Márcia, pode falar, Márcia. Sim, não, mas era empregada de limpeza no restaurante. Eu fazia limpeza também no restaurante. Lá e nesse outro, depois que eu fui, também era. Eu trabalhava como empregada de limpeza e trabalhava na Copa. Fazia o serviço, né? E você, Márcia, quando chegou, você recebia... Aconteceu com você de receber menos que o salário mínimo do país ou não? Aconteceu alguma enganação assim? Não, não. Sempre foi o ordenado mínimo, mas com descontos, né? Certo. Em cima desse ordenado mínimo, mas com descontado de segurança social, né? E também tem essa cena de pagar o subsídio de alimentação, subsídio de Natal, subsídio de férias, né? Junto com o salário? Junto com o salário, assim, por partes. São dual décimos que chamam. Então... Explica pra eles um pouquinho. Muita gente não entende isso, Márcia. Pensa que é assim, você recebe o salário e no final do ano você vai ter... Porque, pronto, são... Tem o, como se chama lá no Brasil, é como se fosse o décimo terceiro. Sim. Só que tu não pega entregado. Todo mês eles vão te pagar... Junto com o salário um pouquinho. Todo mês. Um pouquinho, é. Não acho muita vantagem assim, porque tu não vê o teu dinheiro, acaba indo no meio das despesas e... E eu não gostava. Tá, mas no restaurante que nós estamos agora não é desse jeito, né? Não é desse jeito. Eles pagam tudo no final do ano. Se for no caso, subsídio de Natal, todo em dezembro, né? Subsídio de férias também no final do mês. Se for de férias, tu tira o teu mês completo, né? Então deixa eu tentar explicar pro pessoal. Não sei se eles entenderam bem, mas vamos lá. Assim, tem lugares aqui em Portugal, pessoal, que você tem o seu salário mensal. Só que quando chega no final das suas férias, você recebe as férias ali limpas. E chega no final do ano, você pega o salário de subsídio de Natal, que seria o décimo terceiro, limpo. Isso é normal. Pega o salário e mais esse salário limpo, que é o décimo terceiro e as férias, tá? Tem lugares que é assim. Só que tem lugares, restaurante e empresas também. O que eles fazem? Eles diluem, dividem esse salário das férias e do décimo terceiro em 12 meses e distribuem em cima do seu salário. Ou seja, se você ganha 700 salário, seu salário é 700. Você vai ganhar mais 150 referente às férias e o subsídio de Natal. Só que chega no final do ano, você não tem nem subsídio de Natal e nem férias, porque já veio diluído nesses meses. Então é importante quando vocês arrumarem trabalho, ver se funciona dessa forma, pra não se enganar. Porque dá a impressão que o salário é mais alto, né, Márcia? Mas no final não tem férias e não tem décimo terceiro, não é, Márcia? Ô, Márcia, e você vem de uma região quente do Brasil. Pode passar, Márcia. Vem de uma região bem quente do Brasil, não é? Belém do Pará, né? Belém do Pará. E qual foi a sensação de chegar aqui, no inverno, como é? Sentiu a adaptação? Olha, a gente sente baque logo do frio. É pesado, não é, Márcia? Pesado, mas pronto. Dá pra se adaptar? Dá, isso. O corpo vai se adaptando com o tempo. Dá, dá pra se adaptar. Depois de uns meses aqui, principalmente eu cheguei, deu logo assim pra me adaptar mais rápido que eu cheguei pelo verão. Ainda era verão quando eu cheguei aqui e foi gradativamente, né? Começou e pronto, já no final do... já tava tudo certo. Tudo certo, tudo resolvido. Bom, Márcia, então vamos lá. Então, pro pessoal entender bem sobre ter dois trabalhos aqui em Portugal. Dá pra ter dois trabalhos, sendo um de oito horas e sendo um de quatro horas, de três horas, que é o part-time, né? O part-time, é. Porque senão fica muito cansativo, a pessoa não vive também. Exatamente, vive só pra trabalhar. E esse seu part-time é só de segunda a sexta? Ou vai ao final de semana? Esse vai até o sábado. Até o sábado. Eu fico com o domingo livre. Então, nesse ponto, você acha que dá pra encarar? A pessoa pegar dois assim por um tempo, pra fazer um dinheirinho a mais, tiver disponibilidade? Então, também, isso depende muito da tua necessidade. No meu caso, é pra uma coisa que eu queria. Juntar uma grana, comprar uma coisa à parte. E depois, entendeu? Beleza, então. Então, é isso aí, pessoal. Põe aqui um bate-papo rapidinho com a Márcia, pra vocês entenderem um pouquinho. Agora, nós vamos aqui no Active Bank. Quero pegar umas informações e incluir aqui nesse vídeo pra vocês. Quero falar como que tá pra abrir conta, quantos necessitam de dinheiro, quais são as documentações, se mudou alguma documentação ou não. Eu tô aqui no Gaia Shopping, vou tentar estacionar aqui. E na volta, já trago essa informação pra vocês, tá bom? Se estiver gostando, deixa o like, se inscreva no canal. Eu queria agradecer nesse vídeo de hoje aos mil inscritos no canal. Mil inscritos. São mil pessoas ouvindo o que esse negão aqui tá dizendo pra vocês. Eu achei muito gratificante. Tô muito feliz. E vamos juntos nessa empreitada. Você que faz parte do canal, saiba que você é muito importante pro canal, pra nós. Esse canal é de vocês, galera. Esse canal é pra gente trocar ideia, buscar informações pra poder ajudar você que tá se planejando. Esse canal não é pra motivar você pra vir pro Portugal. Hoje você tem seu emprego aí, sua casa, largar tudo e vir. Não, pessoal. É pra você que tá buscando informações e ver nossa família aqui. Eu, meus filhos e minha esposa. Os nossos amigos de trabalho. Ver a nossa vida e ver se cabe no psicológico de vocês. Porque pra viver em Portugal tem que ter um psicológico muito bom. Pra lidar com as coisas do dia a dia, com a cultura local, com as pessoas, tá bom? Vamos falar muito nos vídeos seguintes agora sobre isso. Preparar o psicológico de vocês. Mas eu vou no Active Bank e já volto pra dar informações pra você. Aguarde aí. Deixe seu like. Pessoal, já chegamos aqui no Active Bank. Ou melhor, no Shopping, né? Shopping. Tem o Mercado Continente. E lá dentro do Shopping Gaia tem o Active Bank. Nós vamos dar uma passadinha lá agora. E vamos pegar as informações lá sobre o Branco, tá bom? Então vamos com a gente. Vamos lá. E vamos lá. É isso aí, pessoal. Tô aqui no Active Bank. Esse aqui é o caixa multibanco do Active Bank. E o que eu perguntei pro pessoal aqui, os funcionários aqui. A Márcia já tá abrindo uma conta lá agora. Eu perguntei pra eles aqui. Eles me informaram o que que precisa. Uma pessoa que chega agora do Brasil pra abrir uma conta no Active Bank, precisa do valor, né? 500 euros. E precisa também ir na junta da freguesia, da onde você vai morar, na onde você locou o quarto, onde você alugou a sua casa, você vai lá na junta da freguesia e pede um comprovativo de morada. E se você ainda não tiver trabalho, emprego, você pede pra eles colocarem que você ainda não tem emprego no comprovativo de morada, tá bom? Aí você traz isso aqui junto com o seu passaporte, junto com o seu NIF. E eles abrem na hora a conta pra você. 30 minutos, já sai com o cartão do Active Bank daqui. Em seguida, você já pode levantar o dinheiro, tá bom? Em seguida, você já pode levantar esse valor que você colocou. Antigamente, eles fiziam 250 euros. Agora, eles estão exigindo 500 euros, tá? Então, você vem aqui, no Active Bank. Aqui, do Agaia Shopping. Tem vários shops que tem esse banco. Você vem e pode fazer isso na hora aqui, tá bom? E é isso aí. Continua com o vídeo aí. Se gostou, deixe seu like. Pronto, voltamos aqui, pessoal. A Marcinha conseguiu abrir a conta, deu tudo certo, né, Márcia? Tá lá, vai ficar o dinheirinho na conta lá. E agora é só alegria. Só movimentar, já tem como movimentar. Exato. Vai aumentando lá o volume de dinheiro na conta dela. Pai, eu sou mais queira. Ah, já tem que trabalhar pra isso, mas a gente vai trabalhar pra isso. Então, a Márcia tá indo embora, já resolveu, tá indo embora. Nós estamos aqui tomando um cafezinho aqui frente ao McDonald's. E, Márcia, pra nós finalizar, já que você tá indo, sobre essa questão de dois empregos. É assim, a pessoa pega o segundo emprego, mas pra juntar uma graninha. Não é isso? Pode. Pra fazer uma reserva, pra conquistar alguma coisa à parte que quer conquistar. Porque é cansativo, né? É cansativo. Depois que você atingir... Exato. Aí depende da pessoa, se a pessoa quer continuar. Vai dar uma parada, né? Vai dar uma parada. Então, no meu caso, eu vou dar uma parada. Porque o meu objetivo é conseguir crescer. Já foi alcançado. Já foi alcançado. Então, tá bom. Então, tá bom, minha amiga. Vai lá. Vai com Deus. Mais tarde a gente se encontra no trabalho. É, não. Vamos tampar. Manda um tchau pro pessoal do Brasil aí. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Então, finalizamos aqui. Portugal na lata. Portugal na lata com Marcinha. Dois trabalhos em Portugal e tocando a vida em diante. É isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal se você não se inscreveu ainda. Até o próximo.